Quando o mar não se la morrer Quando o mar não se la morrer O berimbau nascer O berimbau nascer O berimbau nascer Quando o mar não se la morrer Quando o mar não se la morrer Quando o mar não se la morrer O berimbau nascer O berimbau nascer O berimbau nascer Quando o mar não se la morrer O berimbau nascer Quando o mar não se la morrer E aqui que eu vou contar Uma lenda sem nada saudade E sempre me faz chorar Uma lenda sem nada saudade E sempre me faz chorar Uma lenda sem nada saudade E sempre me faz chorar Ai, o meu mar não será coer O mínimo abrace O mínimo abrace Quando uma conselha morrer Quando uma conselha morrer Um merimbau nascer Um merimbau nascer Quando uma conselha morrer A conselha do meu sonho A mulher da minha vida É com a água na lagoa E cima sobe a beijinha E a ter água na lagoa E a ter água na lagoa E se mais morre agredida E se mais morre agredida E se mais morre agredida Mas tem que ser convertido Mas tem que ser convertido Mas tem que ser popular Outro diz que foi o amor Mas você quis apoiar Outro diz que foi o amor Mas eu sei que apoiar Outro diz que foi o amor Mas eu sei que já foi o amor Mas eu sei que já foi o amor Quando uma donselha morrer Um merimbau nascer Um merimbau nascer Quando uma donselha morrer Que ela está forte Muito tempo E o biela do chão Devo espírito tão triste Dito o nosso berimbau Devo espírito tão triste Devo espírito tão triste Devo espírito tão triste Se tornou seu berimbau, cabelo é cumprido de prensa a sua cor Se tornou seu berimbau, arame, o seu corpo salmido como um pergador Se tornou seu berimbau, a virilatão, a cabaça é piqueira com o outro capô Se tornou seu berimbau, a cabaça, e a nossa é como a despeça seu Deus Se tornou seu berimbau, cachixi Já passou o mundo tempo, me engana no chão, depois que isso tá horrível Se tornou seu berimbau, depois que isso tá horrível Se tornou seu berimbau, depois que isso tá horrível Se tornou seu berimbau, seu corpo salmido como um pergador Se tornou seu berimbau, arame, seus cabelos cumpridos de prensa a sua cor Se tornou seu berimbau, arame, o seu corpo salmido como um pergador Se tornou seu berimbau, se tornou seu berimbau, a cabaça é piqueira com o outro capô Se tornou seu berimbau, a cabaça, e as mãos é como a despeça seu Deus Se tornou seu berimbau, a cachixi E o lamento é o escudo, eu sou falso de mal Eu sonho sou de dor, e o medo é o escudo no meu coração É o jogo de amor, e o gosto é o escudo, eu sou falso de mal É o jogo de dor, e a lembrança é o escudo no meu coração A lembrança é o amor, e o gosto é o escudo, eu sou falso de mal Eu sonho sou de dor, e o tempo é o escudo no meu coração É o jogo de amor, e o soro o escudo no meu coração É o jogo de dor, e a lembrança é o escudo no meu coração A lembrança é o amor, e o gosto é o escudo no meu coração Uma sopé da morrer Um birimba o nascer Um birimba o nascer Quando um marron se la morrer